Fred e Silveira, a galera então bebeu, encheu a cara e pegou o trânsito. Exatamente, Oluares. Nós estamos aqui em frente à superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Goiás para falar dos números desse feriado prolongado, um feriado de Semana Santa. Muita gente acabou viajando aí na quinta-feira, aproveitando a sexta, sábado e domingo. É um feriado atípico, justamente porque nos anos anteriores, muita gente acabou não viajando em decorrência da pandemia. Esse feriado, embora tenha sido considerado pela própria PRF como feriado tranquilo, chama a atenção pelo número de mortes. Uma pessoa acabou morrendo nas rodovias federais que cortam o Estado. Quando eu digo isso, eu falo em comparação ao ano passado, onde não tivemos nenhuma morte. O Espetor Zampieri comigo aqui ao meu lado para falar sobre isso. Espetor, apesar de toda aquela expectativa de muita gente viajando, esse ano é um ano que a gente pode considerar que foi um ano relativamente tranquilo. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Oloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, realmente foi atípico, pois se esperava um trânsito um pouco maior. Foi tranquilo nesse sentido, no sentido do fluxo de veículos. Mas, infelizmente, tivemos um óbito. Agora, Espetor, chama a atenção porque esse ano, por causa das restrições, dos anos anteriores, o número de testagens de motoristas dirigindo embriagado foi menor por uma questão de segurança dos agentes e também do próprio condutor. Esse ano, mais testagens foram feitas e mais motoristas, teimando em dirigir depois de beber, foram flagrados. Exato. Essa pauta parece que toda véspera de feriado, fins de semana, sempre nós salientamos, a imprensa faz sua parte, alerta a todos dos riscos de conduzir veículo sob efeito de álcool, mas não adianta. Continua tendo gente dirigindo embriagada, infelizmente. Espetor, nós estamos na semana onde tem mais um feriado prolongado para muita gente, a partir de quinta-feira agora, tem mais um feriado prolongado aqui. Me chamou a atenção também, nos números apresentados pela PRF, a quantidade de ultrapassagens, que ainda é um dos maiores causadores de acidentes nas rodovias. Sim, é outro problema que nós sempre combatemos, sempre falamos e continua a ocorrer, infelizmente. Espetor, vamos falar da morte, né? Esse acidente que nós tivemos foi de um motociclista, que inclusive estava na contramão, uma motinha pequenininha, aquela cinquentinha. Exato. Ele supostamente estava na contramão da via de uma rodovia federal da BR-153, perímetro urbano de Itumbiara, em um ciclomotor, que é um veículo que não pode circular, tanto em vias de trânsito rápido, como seria a marginal Botafogo aqui em Goiânia, nem rodovias. E estaria na contramão de direção. Espetor, nós, esse final de semana agora, feriado prolongado, qual que é a dica? Parece até bater no martelo várias vezes, mas para a população, porque se espera que nesse final de semana seja mais movimentado do que no anterior. Exato. Espera-se aumento do fluxo de veículos nesse feriado, como já era esperado no anterior, mas não ocorreu da forma como nós projetávamos, que era da ordem de 40%. Não houve esse incremento. E o que deve se salientar é não ingerir bebida alcoólica ao conduzir veículos ou antes de conduzir o veículo, não ultrapassar em local proibido pela sinalização, respeitar os limites de velocidade, respeitar os próprios limites do condutor e sempre verificar, antes de qualquer deslocamento, as condições gerais do veículo. Olha, eu vou trazer os números aqui, Oluares, desse balanço da Operação Semana Santa desse ano. Foram 25 acidentes com 18 feridos e uma pessoa morreu. Total de atuações, 1.920. Alcoomia, ou seja, pessoas que foram flagradas dirigindo depois de beber, 112, sem o cinto de segurança, 107, 256 ultrapassagens proibidas foram flagradas também, pessoas ao celular, 19, e sem a cadeirinha da criança, 16 pessoas. Ao todo, 23 pessoas foram detidas, fiscalizadas 8.171 e veículos fiscalizados 7.186. A gente vai falar do ano passado, Oluares, onde houve 20 acidentes, 21 pessoas feridas e no ano passado ninguém morreu. No total de atuações, foram 2.943. Em alcoolemia, 16 pessoas foram flagradas, sem o uso do cinto de segurança, aliás, 249. 681 motoristas foram flagrados, ultrapassando de forma proibida, 18 pessoas no celular e a cadeirinha, nesse caso, 20 pessoas foram flagradas. No ano passado, 17 foram detidas e 7.232 pessoas fiscalizadas, no total de 8.012 veículos. Lembrando mais uma vez, esse ano, aliás, essa semana, é feriado prolongado pra muita gente. Nós trouxemos a dica aqui com o inspetor, então todo cuidado é pouco. O trânsito tá aí, muita gente acaba exagerando e muitas vezes não volta pra casa. Né, Oluares? Muitas vezes, os irresponsáveis, eles acabam tirando a vida de uma pessoa que está dirigindo dentro da lei, dentro das normas, mas quando vai fazer uma ultrapassagem, acaba envolvendo pessoas que estão dirigindo corretamente. Obrigado, Fred. Parabéns aí à Polícia Rodoviária Federal.